Estou no 22º Festival Lusa Brasileira Santa Maria da Feira, para mim sempre um dos melhores boutique festivais do mundo, não é só de Portugal. Eu sou o Rui Pedro Tendinha, bem-vindos a este snack. Este ano, como sempre, o Lusa Brasileiro cumpriu nos seus propósitos, juntar o mais experimental cinema brasileiro com o nosso. O resultado foram muitas sessões cheias, tortúlias e um clima de festa constante. O filme de abertura foi o novo de Gabriel Mascaro, chama-se Divino Amor, e é uma crónica sobre um Brasil do futuro, onde a igreja é evangélica e instaura uma nova ordem moral e sexual. Um filme cheio de clima e tensão, mesmo assim, ao longe da quase perfeição do anterior Boi Neon. Oi, aqui é a Tati. Você ligou do número certo, mas na hora errada. Por que não tenta ligar mais tarde? Beijo. Eu nunca fui traído. Nossa, valeu. Cara, você consegue ser mais babaca do que babaca do senhor. A Tati já está em outra. Em competição das longas também passou Ferrugem, Dali Moritiba, apresentado na Biblioteca da Feira por Rui Possas, o nosso grande diretor de fotografia. Eu fui o diretor de fotografia desse filme. O filme, esse, já o tinha visto no Festival de São Sebastião e pareceu um exercício algo cabotinho de melodrama, apesar de retratar com decência a adolescência. O único filme português foi Ali Zubo. A competição da feira costuma ser sempre quase mais Brasil do que Portugal. Esta é a nova longa de Paulo Abreu, uma espécie de observação sobre a mudança de Lisboa face a esta invasão do turismo. Ali Zubo quer dizer Porto Seguro em Fenício. Abreu é um dos clientes habituais do festival. Abreu é um dos clientes habituais do festival. Na hora de competição, numa sessão especial, passou Bosto Frio, de Pau do Carneiro, uma sessão dedicada a um público sénior que encheu a sala. Bosto Frio é um convite para visitar a aldeia de Boticas, onde o realizador faz uma espécie de inquérito ao passado da sua família. Um autêntico crowd pleaser. A curta de animação entre sombras, da Lice Guimarães e Mónica Santos, foi selecionada na secção competitiva das curtas. Trata-se de uma fantasia a preto e branco que reinventa um porto no ar. Uma aventura acerca de como recuperar um coração roubado. Eu gosto muito e não sou nada apologista que é somente um filme fofinho. A feira dedicou ainda um debate em torno de Rodrigo Areias, senhasta deste Estrada de Palha Western Lusitano, que não me sai do coração. Um debate que passou em revista a sua obra e que colocou também a perspectiva da crítica. Areias teve ainda direito a escolher filmes numa sessão com carta branca. Rodolfo Mureyev. É um grande prazer a conviverem você para a França. Obrigado, Lice. Rodolfo Mureyev. Nós usamos um pedaço, se você permitiu falar com nós. Nós disseríamos não falar com estrangeiros, não sair com eles. Soxistas só. Você não está preocupada? O que eles podem fazer? Você pode me arraçar? Não, mas quando você volta de casa, pode fazer sua vida difícil? Rodolfo, onde você vai? Você gosta de capitalismo de vida? E tempo agora para antecipar o Curvo Branco, de e com Ray Fiennes, biópico de Rodolfo Mureyev, o famoso bailarino russo. Fiennes, que tinha impressionado muito com o anterior de Invisible Woman, aposta em uma história sem medo de clichês, que denuncia a falta de liberdade dos soviéticos durante a Guerra Fria. O Curvo Branco tem um potencial bestial para ser um sleeper eat na próxima temporada, sobretudo se pensarmos que cada vez mais há um público disponível para histórias reais com celebridades. E é curioso pensar que Fiennes apostou numa certa base realista, ao querer que os seus atores falassem russo e não com um sotaque inglês que putz, The Russians like bad characters. Eu tenho uma obrigação de mostrar ao mundo que eu sou o melhor. If they call me, White Crow. Já conhecia a África? Não, não conhecia. Vai custar-lhe adaptar-se. Isto aqui é muito diferente. O que custa mais são os primeiros dez anos. Então vai ser o novo professor do primeiro grupo. Um professor exemplar e escritor famoso. Publicou mais algum livro? Não. Estou mil vezes arrependido de ter escrito isto. Vamos continuar a apostar no cinema nacional? Ora bem, abram aulas para Aparição. Belo filme de Fernando Vendrel, a partir de Virgílio Ferreira, que no feriado da Revolução dos Cravos estreia-se no Estevescine. A história de um jovem professor, no Portugal Salazarento, instala-se em Évora e fica enfeitiçado por uma rica herdeira. A Aparição aposta numa narração nebulosa e é sempre convicto na sua insulência de melancolia. Vitória e Guerra, como sempre, muito bem. Credo, meu Deus, apressa-te a viver bem. Viva a vida o mais intensamente que puderes. Vive o instante que passa. Vive intensamente até à última gota de sangue. Nada há nele que o distinga de mil outros instantes vividos. E, no entanto, ele é o único por ser irrepetível. Para a semana, é bem provável que o Cine Tendinha vá até Lisboa, para o Indi-Lisboa. Até lá e, claro, se quiserem, vemos-nos daqui a pouco no cineatendinha.pt. E, no entanto, o Cine Tendinha vá até Lisboa.